Obrigado Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Nos últimos meses nós assistimos a alguns desencontros e divergências no seio da União Europeia, em torno, não dos objetivos da descarbonização, mas em torno do caminho para a descarbonização, nomeadamente em relação à taxonomia energética. Vimos que à 25ª hora a Alemanha introduziu o tema dos combustíveis sintéticos na proposta para a indústria automóvel. Vemos também que a França está a fazer um lobbying bastante forte para introduzir o hidrogênio produzido a partir da energia nuclear na taxonomia europeia e estes encontros não deixam de ser um pouco preocupantes quando nós nos apercebemos que o nosso principal rival geoestratégico nesta área é a China. Portanto, gostava de saber qual tem sido a posição de Portugal nestas polémicas, sendo que Portugal variadíssimas vezes nos últimos anos, sobre ser um construtor de pontes e um congregador de vontades. Também, na mesma ótica, tenta perceber qual é o estado de arte no que diz respeito à reforma do mercado europeu de eletricidade, uma vez que a proposta que está em cima da mesa pela Comissão do mês passado, salvo erro, a maioria dos países europeus não são favoráveis à desacoplagem do gás e da eletricidade na formação dos preços de energia, sendo que Portugal têm uma posição muito vigorosa a favor dessa desacoplagem, aliás partindo dos méritos, muitos méritos que têm na definição de um mecanismo ibérico de eletricidade. E por fim, voltando à China, nós temos visto que a China tem feito investimentos colossais no espaço geográfico da América Latina, em infraestruturas, em operações empresariais extrativistas, e nós percebemos que há um certo demérito, ou houve nos últimos anos um certo demérito que a União Europeia não se interessou suficientemente na América Latina, e por isso queria lhe perguntar até a propósito da vinda recente a Portugal do Presidente do Brasil sobre os avanços que podemos esperar para os próximos tempos no que diz respeito à celebração do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.